Mais de 300 crianças foram vacidadas contra a paralisia infantil na ação da Secretaria de Saúde de Londrina, realizada no sábado, em três shoppings aqui da cidade. A Juliana do Círio tem as informações. Boa tarde, Juliana. Oi, Cid, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que acompanha o Taruba Notícia com a gente. Neste início de semana, havia uma expectativa desse número de crianças vacinadas ser muito maior, justamente por conta do movimento nos shoppings, aos finais de semana, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu, porém, é um número que precisa, sim, ser comemorado, ainda mais diante da baixa cobertura vacinal. Vamos acompanhar na reportagem. 356 crianças receberam a vacina contra polio. O número representou quase a metade da iniciativa anterior, no feriado do 7 de setembro, também em três shoppings. Outra estratégia da saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, foi levar a vacinação para creches municipais e filantrópicas. A descentralização é uma tentativa de aumentar a cobertura. O público-alvo são crianças de um a quatro anos. A campanha foi prorrogada até o dia 30 de setembro, em todo o país, por conta da baixa cobertura. Em Londrina, a cobertura atingiu o índice de 35,02% até agora. O preconizado pelo Ministério da Saúde é de 95%. Todas as unidades básicas de saúde do município participam da campanha e atendem de segunda a sexta-feira, das sete da manhã às sete da noite. Não é necessário realizar o agendamento.